Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 20 Senhor, alegre-se o Rei com o vosso poder e muito exulto com o vosso auxílio. Realizastes os anseios de seu coração, não rejeitastes a prece de seus lábios com preciosas bênçãos, postes lá o encontro, pusestes-lhe na cabeça a coroa de puríssimo ouro. Ele vos pediu a vida e vós lhe concedestes uma vida cuja dia serão eternos. Grande a sua glória devido a vossa proteção. Vós o cobristes de majestade e espreendor. Sim, fizeste dele o objeto de vossas eternas bênçãos. De alegria o cobrisse com a vossa presença. Pois o Rei confiou no Senhor graças no Altíssimo não será abalado. Que tua mão, oh Rei, apanhe teus inimigos. Que tua mão atinja os que te odeiam. Tu os tornará como a fornalha ardente quando apareceres diante deles. Que o Senhor em sua cólera os consuma e que o fogo os devore. Faz desaparecer da terra a posteridade deles e a sua descendência dentre os filhos dos homens sem tentarem fazer-te o mal tramando algum plano não conseguirão. Porque os porás em fuga dirigindo o seu arco contra a face deles. Erguei-vos, Senhor, em vossa potência. Cantaremos e celebraremos o vosso poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sem tentarem fazer-te mal tramando algum plano não conseguirão. Eu creio que você, como eu, a gente atravessa desafios todos os dias. E todos os minutos a gente tem que lutar com forças contrárias. e nós temos que ser muitas vezes humilde o suficiente para pedir socorro. Pedir para as pessoas rezar por nós. O grande problema às vezes é que a gente fica na batalha sozinho. Não podemos. Nós precisamos ser humilde e gritar. O grito de socorro é eu não dou conta sozinha de resolver isso. preciso da tua ajuda. E eu, todas as vezes que eu estou atravessando um deserto que eu peço a ajuda das pessoas é incrível mover-lhe de Deus em meu favor. É impressionante como as coisas se resolvem rápido. E é isso que Deus quer de nós. Que nós saibamos atravessar os caminhos de cruz mas não sozinho. Jesus também precisou de um sirineu para levantar a sua cruz para ajudá-lo. Jesus também quer ser o sirineu da nossa vida colocando anjos pessoas que não tem medo de assumir a nossa causa de lutar conosco. Estamos vivendo tempos difíceis mas se nós nos unirmos às pessoas mais fortes do que nós nós atravessaremos qualquer caminho com muita mais facilidade do que ficar sozinho. que hoje no dia de hoje você possa buscar alguém que possa te sustentar na oração. Assim você vencerá todas as provações junto com o seu irmão. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.